Fez um PIX, mas a transferência não foi concluída na hora? Saiba o que acontece quando a mensagem em processamento aparece. Não é novidade que o PIX caiu no gosto popular. Ele já é a segunda forma de pagamento mais utilizada no país. Grande parte desse sucesso está na agilidade das transferências, que ocorre em até 10 segundos, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Mas se ele é instantâneo, por que de vez em quando aparece a mensagem em processamento? Como qualquer sistema, o PIX também está sujeito a instabilidades momentâneas. E os principais motivos que levam à demora nas operações do PIX são baixa ou falta de conexão com a internet, sobrecarga no seu aparelho de celular, problema com a instituição financeira ou problemas com o Banco Central. Se esse problema for no sistema PIX do Banco Central, essa oscilação é geral e pode estar afetando muitas outras pessoas. Isso pode acontecer porque muita gente está tentando realizar suas transações ao mesmo tempo. Outra possibilidade é que a instabilidade pode ocorrer no aplicativo da instituição financeira. E nesse caso, vale reiniciar o aplicativo ou desconectar e conectar a internet do seu aparelho. Nesses casos, a tendência é que a normalidade volte rapidamente. Se você ficou com alguma insegurança em relação a uma operação que ainda está em processamento e deseja fazer o cancelamento dela, é preciso entrar em contato com a instituição financeira para fazer a solicitação. Como ela ainda está em processamento e não foi concluída, provavelmente o valor não saiu da sua conta. Agora, se você realizou a transferência, o dinheiro saiu da sua conta e não entrou na conta do beneficiário, mesmo com as instabilidades resolvidas, é preciso entrar em contato com o seu banco. E aí, descomplicamos esse assunto? Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de todas as novidades que chegam por aqui.